Olá meu amigo, olá minha amiga que chegou aqui ao nosso universo do Clarividência Online. Sejam todos sempre muito bem-vindos e sempre muito bem-vindas. Estamos aqui com uma grande surpresa que será revelada pela cigana para o seu dia. E para isso, se conecte, se concentre e veja com qual das três ciganas você quer obter a sua clarificação. Temos a cigana do oriente, temos a cigana esmeralda e temos a cigana do leque. Se concentre, firme seu pensamento. Se você quer ouvir as mensagens das três, duas ou apenas uma, fique à vontade. Aqui você terá a grande surpresa revelada pela cigana para o seu dia. Ao final da terceira leitura, nós teremos uma oração. Elevada a nosso Pai Celestial, ao Deus Criador do Universo, para que interceda por nós para a solução de problemas. E para que tenhamos a libertação, onde possamos quebrar as crenças limitantes e que possamos ter a vitória em nossa jornada. Para que Deus vá na frente e assim o mal não ache passagem. Se assim você deseja participar conosco ao final da terceira leitura dessa grande oração forte e poderosa, deixa seu nome aqui abaixo nos comentários que nós vamos juntos, em oração, elevar os nossos corações e pedidos a Deus. Mas antes, vamos à grande surpresa revelada pela cigana para o seu dia. Temos a cigana do oriente, a cigana esmeralda e a cigana do leque. Se concentre, esse é o momento. Se houver necessidade, dê pausa no vídeo para poder se conectar melhor. Vamos iniciar com a cigana do oriente. Vou deixar a cigana esmeralda e a cigana do leque aqui ao lado. E vamos iniciar, meus amigos e amigas. Opa, tchau, Uriô, povo cigano. Ariba, meu povo da boa sorte. Santa Sara, nossa protetora, nos cubra com seu manto celestial e afaste as negatividades que porventura estejam querendo nos atingir. Senhora, protetora dos ciganos, sempre que estivermos nas estradas do mundo, nos proteja e ilumine nossa caminhada. Autorizo o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade. Assim seja, assim é e assim está decretado. Vamos lá? Grande surpresa revelada pela cigana para o seu dia. Cigana do oriente lhe revela que aqui tem ganho de dinheiro, tem algo concreto, tem uma realização material em sua vida. Tem riqueza, tem multiplicação, tem bons negócios, a colheita, a satisfação, a abundância, o lucro, o movimento, os relacionamentos sendo revitalizados ou até um relacionamento com interesse mútuo de querer prosperar. Aqui tem progresso, aqui tem expansão, tem lucro, materialismo, a abundância, investimento. Vejo repetição aqui para vocês. O chicote também traz essa energia da repetição. Aquilo que você já faz, já insistindo, persistindo. Por mais que tenha ali os percalços, por mais que tenha as pessoas que querem jogar areia em cima dos seus sonhos, se você persiste para realizar e para alcançar aquilo que você deseja. Podendo até ser por questões aqui de pessoas que são da área esportiva ou disputa de causa, que estão em disputa, querendo vencer algo. Aqui tem a vitória e tem a proteção também do seu anjo de guarda. Tem a estrela com boa sorte, com êxito, inspiração, sucesso. Tem a proteção divina aqui intercedendo por você. Autoestima e autoconfiança, tá bom? Chega desses chicotes da vida, está na hora de prosperar. Você se dedicou tanto, você se repetiu tanto, dia após dia, para que o lucro acontecesse. O lucro chega. A sorte e o êxito acontece. A resolução dos problemas também de ordem afetiva estão favorecidos para vocês que se conectaram a essa opção. É a luz para um problema que parecia insolúvel em sua vida. Uma parceria e uma união chegando para vocês. Os caminhos você pode escolher, como você vai colher lá na frente. Isso somente você poderá fazer por você, tá bom? O livre-arbítrio da escolha. Para tudo na vida você tem uma escolha e a escolha sempre é nossa, tá bom? Sempre tem uma saída e a escolha sempre é nossa. Com força de vontade e persistência você vai alcançar, tá bom? Aqui, favorecimentos. Você tendo opções a seguir. Se houver necessidade, você para, você reavalia toda a situação, tá bom? Para você não dar um passo em falso. Porque quando a gente tem um ganho, tem um lucro, aparece mil oportunidades. Mas quando a gente está batalhando, não tem ninguém para vir batalhar junto, né? É um ou outro que vem e esses que você tem que manter sempre por perto, tá bom? Tem aqui a elevação, uma amplitude de visão. Vejo até vocês aí podendo ir trabalhar em um prédio, ir para algo mais alto também materialmente falando, tá bom? Fala aqui amplitude de visão e você teve paciência e na paciência e na espera uma hora a vitória vem, tá bom? Isso está para chegar para a tua vida realmente agarra que a oportunidade é sua. E aqui tem trabalho em equipe, acordo ou consenso sobre algo, um compromisso, um bom casamento, uma boa amizade, tá bom? Então adequa a sua realidade porque estamos lidando com tiragem coletiva. Tem parceria, tem união, tem associação, compromisso, com durabilidade, tá bom? Os objetivos em comum, tem fidelidade aqui nesse jogo, tá bom? Se por algum momento vocês tiveram alguma dúvida, eu vejo o outro lado tendo um comprometimento, uma ligação profunda junto a você e mostrando que o que tiver que ter ficado no passado ficou verdadeiramente, tá bom? Eu vejo uma união aqui muito bem construída daqui para frente, tá bom? Essas são as escolhas, o que era uma coisa muito inicial ainda, começando a consolidar, um compreendendo mais o mundo do outro, tá? Essas são as energias e revelações para vocês que se conectaram aqui à Cigana do Oriente. Quero agradecer a cada um de vocês e vamos para aqueles que se conectaram com Cigana Esmeralda. Vamos ver a grande surpresa revelada pela Cigana para o seu dia. Cigana Esmeralda está aqui. Que Santa Sara, nossa protetora, nos cubra com seu manto celestial e afaste as negatividades que porventura estejam querendo nos atingir. Senhora Protetora dos Ciganos, sempre que estivermos nas estradas do mundo, nos proteja e ilumine nossa caminhada. Cigana Esmeralda, vamos, ô, tchau! Epa, meu povo cigano, vamos trazer a grande surpresa revelada pela Cigana Esmeralda para a sua vida, para o seu dia. Vamos juntos? Epa, eu quero essa aqui. Paixão, meu amigo e meu amigo. Aqui tem paixão, tem sentimento arrebatador, tem entrega com intensidade, tem felicidade, tem romantismo, tem sedução, tem carinho, tem motivação, tem motivação, aquele entusiasmo de querer dar voz àquela idealização passada, tá bom? Fala sobre sentimento. Aqui tem sentimento, tá bom? Aqui tem entrega. Tanto por uma pessoa como por uma causa, um sonho, um projeto, tá bom? Fala sobre aquele nervosismo, aquela borboleta no estômago, tá bom? Mas, com discernimento, você alcança o que você deseja, tá bom? Aqui tem bons aliados. Eu vejo aqui amigos também se declarando para você, tá bom? Tenha essa energia. Eu vou falando o que for aqui exposto e vocês vão adequando a realidade de vocês, tá bom? Vejo um amigo de trabalho, um colega de trabalho aqui, querendo algo próximo, querendo algo com você, tá? E vejo alguém querendo atrapalhar isso aí, esse encontro, tá bom? Então, o que ninguém sabe, ninguém atrapalha, tá? Isso é muito importante. E eu vejo aqui alguém, talvez para algumas de vocês, tá? Estão conhecendo alguém, estão se relacionando com alguém e alguém da sua casa, da sua família não vai muito com a cara dessa pessoa, tá? Mas as pessoas têm que aprender a respeitar a escolha um dos outros, né? As pessoas têm que compreender que o que é bom para você pode ser que não seja para outra pessoa. E a gente não pode impor a nossa verdade e a nossa vontade na vida de cada um. Cada um tem uma vida exatamente para cuidar da sua. E eu vejo aqui alguém muito próximo a você, batendo, não é que batendo de frente, mas, sabe? Não gosta do atual relacionamento que você tem ou com a pessoa aí que você está tentando se relacionar. A pessoa torce o nariz, tem alguma situação assim. Tenta entender o porquê, né? Se é algo do nada, só não fui com a cara e ponta, a paciência vai bastar, né? Mas se tem algum motivo, tá? E se não é só apenas essa pessoa, é um coletivo, escuta. Aí você liga a sua orelha aí, as suas antenas e tenta compreender. Mas se é realmente apenas por, né? Simples e por o... Egoísmo, né? Egoísmo, simples e pura picuinha mesmo, aí deixa pra lá, tá bom? Mas vejo aqui, tá? Você superando e vencendo uma situação com muita paixão, com muita entrega. Vencendo distância, vencendo intrigas, vencendo pessoas aqui que querem atrapalhar. Porque tem muito amor, tem muito desejo, tem muita vontade de querer estar junto, tem declaração, tá bom? Tem mútuo, entrega mútuo, tem desejo, tá bom? O chicote também fala sobre amores muito quentes, entregas muito quentes, sabe? Aquela que é mais de uma no dia. Esse deu muito, é muito, muita repetição aqui, tá bom? E aproveita o momento, faz bem pra pele também. Agora, quem é relacionado ao trabalho, vão saber dividir trabalho, trabalho, relacionamento, relacionamento. Pra não dar brecha, exatamente, pra ficarem de mimimi, de falatório, tá bom? O que ninguém sabe, ninguém estraga. Isso é importante pra vocês, essa tiragem aqui, dessa segunda opção. É, a grande surpresa aqui é esse relacionamento bombástico mesmo, que chega pra ficar tirando aqui o fôlego. Pode ser que a pessoa já foi casada, tem filhos, aí a pessoa, alguém da sua família, tem um torço, o nariz. Coisa assim supérflua, nem dá cabimento, tá bom? Aí deixa aí que cada um sabe o que planta. Muitas vezes, quem tá apontando o dedo, tem três apontados de volta pra pessoa, né? É muito empenhado em cuidar da vida dos outros, mas da própria vida não cuida, né? Então, tem esse discernimento, tá bom? E bola pra frente. Agora aqui, quem tá em triângulo amoroso, tá bom? Me fala, me entrega, um desejo muito grande. Veja essa pessoa te procurando, tá? Vocês tendo momentos tórridos, mas eu não vejo essa pessoa largando a casa, não, tá? Muito pelo contrário. Eu vejo até o lado de lá, ficar sabendo de alguma coisa e querer vir tirar satisfação. Mas aí, o traidor ali, vai fazer o meio de campo e não vai deixar atingir. Não vai querer se afetar ou estragar a situação. A pessoa é muito bem, administra muito bem, tá? Então, mas em casos de triângulo aqui, fala sobre muita intensidade de entrega aqui, tá? Mas é isso, meus amigos e minhas amigas. Essa é a grande surpresa revelada pela cigana esmeralda para o seu dia. Aproveita a intensidade, tá bom? Deixa quem é de falar, falar e falar sozinho. Falar pelos ventos que uma hora volta contra si, tá bom? E vai curtir o momento. Curte aí o que tiver que curtir pra ficar com a pele boa. Tudo bem, meu amigo e minha amiga? E vamos agora, quem se conectou à cigana do leque? Vamos juntos? Lembrando que ao final dessa terceira leitura, teremos a nossa oração intencionada ao nosso Pai Celestial, ao Deus Maior, pra solução de problemas. É uma oração forte e poderosa. Se você quer participar com a gente, deixa seu nome aqui abaixo. É o final agora da terceira leitura com a cigana do leque, que vai trazer uma grande surpresa revelada para o seu dia. Vamos juntos? Que Santa Sara, nossa protetora, nos cubra com seu manto celestial e afaste as negatividades que porventura estejam querendo nos atingir. Senhora protetora dos ciganos, sempre que estivermos nas estradas do mundo, nos proteja e ilumine nossa caminhada. Vamos lá, cigana. Eita, lele. Aqui tem coisa obscura, viu? Aqui tem confusão de sentimento, aqui tem briga, tem discórdia, tem dúvida, incerteza, gerando uma falta de visão. Tem alguém que está querendo, está tirando vantagem em te deixar exatamente sem estar a par de toda uma situação. Então cuidado com conclusões precipitadas, cautela, tá bom nesse dia de hoje? Pra você não enxergar as coisas apenas com o olhar do que estão querendo com o que você enxergue. E não enxergue com o olhar do seu coração, o que a sua intuição te diz, tá bom? Porque tem gente querendo aqui te mascarar alguma situação, sim. Fala, sim, sobre engano, sobre rivalidade, sobre astúcia, intriga, tem fofoca, tá bom? Então, e é gente perto, é gente próxima. De quem a gente não conhece muito bem, a gente já fica, já alerta, né? Então, geralmente, essas condições é de quem está próximo. É quem está do nosso lado, entende? Quem está no nosso convívio, da rotina ali. Que conhece a nossa intimidade, é daí que vem as grandes traições e as grandes rasteiras, tá bom? Vejo aqui, eu vejo até alguém querendo alguns casos aqui, gente, cuidado, não vai sair emprestando dinheiro, emprestando nome, sendo fiador de ninguém. Não vai aí, ah, tô precisando fazer um crediário, você não pode ir lá dar o seu nome por mim, eu pago tudo direitinho, vai pagar merda nenhuma, tá? Bem direto, reto falando. Não vejo, cuidado com isso, porque se você for emprestar dinheiro, se for emprestar, empresta de coração e não espera o retorno, não, porque eu não vejo voltando nesse dinheiro, não. Não no momento de você querer precisar. Então, se não quer, quer evitar o estresse, ah, não tenho, não posso, tô com outras funções aí pra fazer, infelizmente não posso te ajudar nesse momento. E a pessoa que se vire, você tem que compreender, e ninguém tem obrigação de bancar marmanjo, marmanja, não. Não é assim, não, as coisas. As pessoas querem tudo muito fácil, ainda sai falando mal. Esse é o tipo de gente, isso é aí que você tem que correr mesmo. Tem que virar, dar distância desse tipo de gente aqui, tá bom? E você vai pegar, você pega de surpresa com uma situação aí sim, nesse sentido, tá? Pé no chão, firmeza, confia que teu Deus é maior, confia na tua, na tua, na tua coerência, na tua verdade, tá bom? Porque é o momento também de aproveitar a oportunidade pra você se desgarrar dessas cobras criadas aqui. É uma oportunidade de você sair disso, tá bom? E cuidado com a... É gente aí acomodada, tá bom? E esse tipo de gente acomodada atrapalha a vida dos outros. Você vai ver você se desprendendo dessa situação aqui, até tua vida amorosa, tua vida profissional, tudo vai deslanchar, vai ser melhor. Porque de gente perto é melhor nem ter, não. Realmente, tá? Venham a verdade à tona, você vai ficar aí de cara mesmo com a situação, a máscara que cai, mas agradece a Deus, que é livramento, tá? Aqui é livramento, sim. Aí, é aquela questão de você reavaliar suas semeaduras pro futuro, rever suas metas, seus objetivos, pautados na verdade, com pessoas que realmente venham pra somar, tá bom? E vai praticar algo, o esporte ao ar livre, vai esparercer as ideias, nada, não busca ficar acomodado ou ficar pensando no que poderia ter sido, por que que fizeram assim comigo, a por que, por que, por que, por que são sem caráter. E pronto, e gente assim, que bom que você se livrou e vai ampliar os seus horizontes. Não perde seu tempo com gente que não vale, tá bom? Abre seu olho. Essa é a mensagem da cigana aqui pra você. Não, quem dorme com porco acorda com farelo, algo assim, né? Não sou boa de ditado, às vezes, mas, foge disso aqui, tá bom? Foge dessa situação. Encara como um livramento. Aconhecer a verdade, a verdade vos libertará, tá bom? Isso aqui é gente que não vai pra frente, é gente sem futuro. Aqui tem até condições até de abuso, assim, sabe? Não que seja diretamente com você o abuso, mas pessoas que abusam de outras pessoas, da bondade de outras pessoas, da paciência de outras pessoas, são inescrupulosas, ficam cegas mediante poder. Gente que age pra depois pensar. Isso é negligência. Tá bom? E ser negligente é ser conivente. Então, se sai dessa. Se pica. Que Deus vai te abrir a luz exatamente pra você correr. Tá bom, meu amigo e minha amiga? Recado forte aqui. Espero ter ajudado e auxiliado vocês de coração. Vamos agora a nossa oração. A quem deixou o nome aqui abaixo, vamos juntos pra nossa solução de problemas, pra se libertar do mal e que assim possamos vencer na nossa vida uma oração forte e muito poderosa. Vamos juntos? Oh, meu Senhor, Deus do impossível, ergo a minha voz e clamo por auxílio. Estou enfrentando problemas que, para mim, parecem difíceis de resolver. Não encontro saída, estou ficando desesperado. Sei que és um Deus de milagres e maravilhas. Por favor, Senhor, me ajude. Tire de mim a aflição, a amargura e a frustração. Abre, Senhor, as portas, me mostre o caminho. Tenho certeza de que estes problemas têm solução e que ela está perto. Revela-me, Senhor, e envia-me os recursos necessários. Tudo a Ti pertence. Tudo está sobre Teu controle. Portanto, Senhor, a partir de agora, estás agindo em minha vida. Amanhã será um novo dia, quando a solução estará vindo ao meu encontro. Crendo nessa verdade, meu coração se enche de tranquilidade e fé. Eu decreto e deixo ir todas as crenças limitantes que travam o meu caminho e o meu progresso. Não alimento mais a negatividade, a amargura, a mágoa ou ressentimento. Eu limpo o meu emocional de todo sentimento nocivo e pesado. Em minha mente, apenas conservo a positividade e a crença no melhor. Todos os meus traumas se dissolvem, os meus bloqueios se desfazem e as dificuldades desaparecem do meu caminho. Eu me vejo como um ser de luz, belo, inteligente, capaz, amoroso, saudável e merecedor. Atraio para mim tudo o que preciso e que me auxilia na caminhada. Minha existência é próspera e abundante, pois abandonei todo o passado que me prendia e deixava minha vida estagnada. Nesse instante me liberto dos traumas de meus antepassados, das crenças limitantes absorvidas dos meus pais, dos dogmas nocivos que assimilei de doutrinas e religiões, dos distames e julgamentos sociais que tentavam me definir, das relações tóxicas que vivi e de todos os resquícios que ainda existam em mim, dos pensamentos de pobreza e dificuldade que conservei, de todas as situações mal resolvidas do passado, estou aberta para um novo ciclo em minha vida e pronta para receber as bênçãos que o Senhor e o Universo nos envia agora. Assim seja, assim é e assim está decretado. Agradeço a cada um de vocês e convido a conhecer as nossas outras redes que também atendem pela assinatura de Clarividência online. Temos o Instagram, o TikTok, o Kawai, vai lá, é conteúdo qualificado, exclusivo, visando o autoconhecimento, amplitude de visão e que você tenha uma vida mais positiva. Cabeça erguida, siga em frente porque você nasceu para ser vencedora e vencedora. A gente se vê no próximo contato aqui do nosso universo do Clarividência online. Até a próxima. Tchau!